Fala meus queridos, bem-vindo do canal HanoPlators Na minha espetada de Ghost of Tsushima A gente vai fazer os dois últimos Dois últimos libertados aqui do mapa Eu já vi onde é que é pra não Demorar muito o vídeo Tava tentando caçar, mas Peguei alguns caçando Só andando Mas Tava demorando demais Mas eu fui catar Bom, tem um que é aqui reto Se não me engano Saber como é que eu vou Me escalar né Não pode desistir Não pode desistir O grupo de sobrevivente Tem um Ali embaixo Como é que eu vou descer? Não pode desistir Aqui O que é que eu vou desistir? Eu vou desistir Me faz Mas eu vou desistir E o que é onde eu vou desistir? O que é isso? É lá, será? O Tiki? Será que é aqui, mano? Subindo, subindo... Subindo, subindo. Subindo, subindo, subindo. Subindo, subindo, subindo. Subindo, subindo. o que é chama em? achamos tudo de boa por enquanto muito forte já muito farmado né errei o tiro mano não é? 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 nos barcos Tchau, tchau. Tchau. O que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que libertar alguma coisa, bandeira. Eu tenho que pegar mais bandeira só. O que eu vejo tem uma bandeira. O que é que lá? Não é? Mandei seu melhor guerreiro. Olá. O carregamento com pólvora. Onde que é? O que é que eu tenho que fazer aqui? Acredito Boa, dois pontos de técnica Técnica Fora, mano Mais uma pra nós Mais uma pra nós destruir Mais uma pra nós andar no bucho Vamos nesse aqui Ver o que que tem Ah, só pode jogar online aqui, se não me engano Já ouviu falar da grande batalha que ocorreu nesta praia? Quatro bravos e reios lutaram contra centenas de menores Não, mas pode jogar online aqui, eu acho Não sei se eu jogarei futuramente Eu sei que tem um aqui também, ó Tip... Vi aqui Aqui Uh... Aqui é bem fechadinho Vamos catar aqui Por aqui Uma entrada Você vai de base já Um... 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 Viu... Um... Um... Uh... Do you... comme si... o que é isso? que é que é isso? Só o pé, o da arma virou, você pode ser a força. Merda, mano. O que é isso? O que é melhor? Fantasma de Shishima Tem a bandeira ali Porra não O que é melhor? O que é melhor? Marcado no mapinha De fogo Eeeh Tô vendo não Mas tô aqui E aí 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 Cara, é isso. Tu me chamou pra isso. Me chamou pra isso, velho. Que foda, né, mano? Que foda, né? Que foda, né? Que foda, né, cara? Porra, mas se liga só. Eu libertei aqui, ó. Libertado. Aqui não ganha porra nenhuma, né, mano? Que foda, né, cara? O cara liberta, ó. Porra, que que eu vou falar como estado, né? Porque são estado. Não ganha nada, né, mano? Devemos nos unir à luta do Titor. Não fomos feitos para usar os parasitas. Então... Se sua lâmina requer ajustes, me deixa ajudar. Vai. Vou! Vai gostar do acabamento. Forte, mano. Lamento. Mas você não tem o bastante... 60 ferro. Até outra hora. Que a sua lâmina continue afiada. É do couro, do couro. Por aqui. Caçador. Aqui. Nos upgrades, nos arco. Os arco não. O... Mais munição. Estou dizendo. O trono do imperador mongol fica no alto da maior montanha no centro da terra. Ouvindo o Enchi de novo, hein? Posso ajudar, senhor? Pode ir não, pode ir não. Fico honrado em ajudá-lo. Espero que ajude. Máximo. Vou ver aqui, ó. O Enchi no máximo. Isso é tudo que posso fazer agora. Cara. Flecha em chama. Digno de um samurai. Farei uma honra. Não precisa de alguma coisa. Fico- các loja. Fico- các loja. Fico- các loja. Estou há muito tempo procurando por eles. Fico- các loja. Fico- các loja. Quase là-owi. Fico- các loja. E aí, pô. Vamos refletir. Exaustão, meu tio está mudado. Exaustão. Parece que não durmo há dias. Se tivesse tempo para um cochilo. E aí, eu vou tocar agora. E aí, muitos pontos que eu não fui. E aí, eu vou tocar agora. 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 Eu odeio ver esses daqui, cara. Eu odeio ver esse daqui, cara. Eu odeio ver esse daqui. Eu odeio ver esse daqui. O que? O que é que eu estou fazendo? Vamos lá. 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 O que é isso? E aí, porra. Foi. Tá, vamo... A merda foi. Eu estive bem aqui dentro, mano. Boa, aqui. O que é gostoso? O que? Errei pra caralho. Vai ter X depois. Esse foi fast. Ele foi fast. Pra cá... Pô, mas... Eu vou até lá. O que é que subimos? Como sobe? Tem uma pedra pra subir. Ah, mas como é que sobe essa merda, velho? Tem outro lugar pra subir, não? Aqui. Vai longe, vai do começo. O cara quieto, cavalo. Você é um bom cavalo. O cara quieto. O cara quieto. O cara quieta. O cara quieto. Hum... Boa. Umulito do poder. Tá gravando nisso Esse aqui é na ilha Uma arma Tá gravando Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Puta merda. Ah, aqui. Ai, caras, que difícil. O moleque não? Tchau, tchau. Vários navios mongóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Que susto cara Ah não rodou Cara vai sim mano E torço desce então Já vai Uma raposa leva Beleza o passarinho me leve Obrigada Obrigada Ih, passarinho não me levou no lugar não Beleza Não pegue a grade O que é? 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 Se apertou, eu estou bem errado 1,2,3,1,2,3 Opa, faltou Ah, errei de novo Ah, eu vou precisar essa putaria aqui Ah, eu vou precisar Mas em culpa de Tsushima, ainda podemos rezar Opa, não é aqui? Ah, eu vou precisar Ah, eu vou precisar Ah, eu vou precisar Meu olho dói Ele não sentou Vai, conta mais O jeito que ele lutava Era diferente de qualquer samurai Opa, não era aqui Ah, eu vou precisar Ah, eu vou precisar Ah, eu vou precisar O que? A ladra? Ah, mas irado é que não Bom, terminamos o vídeo por aqui Espero que tenha curtido Falou, valeu, fui! Falou, valeu!